E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V aqui no canal, moço. E é o seguinte galera, tô aqui com o Mano Augusto. E aí rapá? Uhul! E aí time, e aí galera? Só vamos o Assassin. Só vamos, não, é meu. Ah, roubaram o meu carro. Deixa eu pegar esse amarelinho. Deixa eu pegar o amarelinho. Não, eu quero o amarelinho. E aí galera, é o seguinte. Hoje estamos aqui com o servicinho do DaviMod. Inclusive ele tá aí no meio da corrida. Beleza? Vem cá rapá. Meu Deus! Ah, não tem outro chão, né? Qual é o Harry Potter? É, só um. Minha nossa, a gente vai ter que ser mais esperto agora, hein? E galera, deixa seu likezinho se você curte GTA. Augusto tá aqui comigo, o canal dele tá na descrição. Ó, o DaviMod. Ih rapaz, não vou alcançar não. Ele matou alguém. Ah, alcanço sim. O carro é muito rápido, mano. Ai meu Deus, o Pedro tá passando. Levei, levei. Ele quicou em cima do meu carro. Não é possível que ele tenha sobrevido. Se sobreviveu, caiu fora da plataforma. É, caiu no chão. Caiu mesmo. Ó, deixa ele ali. Sim, vou ficar nos outros. Esse carro é bonito, hein? É muito bonito, cara. Pena que eu peguei uma época que... Não tinha ele, levei. Nossa. Não, se o cara sobreviveu é brincadeira, né? Eu bati nele e parecia que ele tinha só se mexido um pouquinho, tá ligado? Sim. Mas ele caiu. Nossa, eu não levei. Cagado. Eu passei embaixo do cara, tá ligado? Aham, derrubei o cara. Pronto. Morreu. Ó, tem que tá avançando, tem que tá avançando. Ah, não. Eu tô muito atrás. Vamos, rapaz. Temos que pegar o Pokémon. Ué, ele virou pro lado contrário? Ele foi batido então, hein? Ele tá... Caiu. A bactéria caiu. Ele tá no ônibus. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Não, calma. Não vou na diagonal, não. Melhor eu ir reto, né? Calma. É só não ir todo mundo ao mesmo tempo, cara. Ficar um guardando, tá ligado? Sim. Vamos lá, rapaz. Cara, eu vou entrar no ônibus. Tem uma rampa ali. Ai! Nossa, já pensou se eu bato nele com o aerofólio, mano? Ia ser bonito. Vamos lá, moço. Salve, Davi! Tamo junto, moço. O S bacana, cara. O carro é rápido, né? Então ele aguenta. Ele alcança. Sim. É, só falta esse maninho. Ele começou a se mexer, Augusto. Começou. Passou, véi! Não acredito. Ah, aí não dá. Ih, rapaz. Aí, ferrou de vez, hein? Ele passou muito rápido. Sim. Já vai eu e o Davi ali, campeon, campeoninho. Aí, jogamos o que a gente sabia. Vamos esconder. Mentira, já chega, né? Deixa eu ficar ali em cima esperando o cara me matar. Eu ainda tentei subir na plataforma, só que o carro caiu. Ah, não. Mas aí é roubar que sabe, né? Não tinha como. É subir com o flare. Mata aí, rapaz. Mata aí, rapaz. Isso. Pô, eu ia mandar o Creon ainda. Mas beleza. Só vamos para a próxima partida, galera. A gente perdeu essa. Vamos lá, pessoal. Segunda rodadinha aqui. E agora a gente está de BMX. Então, ferrou, né, mano? Bora. A gente vai ter que ser disciplinado aqui, tá ligado? Mas se bem que... Nossa, você não fez isso. Você viu? Eu vi. Meu Deus do céu, mano. Não pode. Não, calma. Eu vou na amarelinha. Vou na bike amarela. Pegar o flare na mão. Ah, beleza. Olha eu aqui, preso. Eu estou preso? Minha bike está presa, Augusto. Ah, agora você mexeu. A minha não estava querendo pular, mas... Então, a minha também. Mas nem estava pedalando também, não. Vamos. Todo mundo caiu já? Mais ou menos. Ah, já. Agora sim, agora sim. Agora dá para ir. Uh! Vai, vai, vai. Ô, louco! Eu caí em cima do Davi Mote! Só foi boa. Agora, muita calma nessa hora, hein? Vai. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Vai, rapaz. Tudo. Pula. Uh! Tá legal. Ah, nossa. Bugueia. Que horrores, mas... Deu para ir. Vamos. Eu freiei. O cara foi. Meu Deus, mano. Não, atropelei o cara do nosso time. Não. Agora eu estou... Mas eu cheguei. Eu cheguei, eu cheguei. Chegou? Boa. Uh! Eu cheguei também. Ah, eu podia ter feito um climb aqui, né? Não, mas tem risco. Ia ter risco da gente cair. É. Mano, a gente chegou com muita facilidade, hein? Aí você vai morrer aí. Meu Deus do céu, mano. Eu apertei triângulo aqui para entrar no tanque, mas a curva que ele faz... É de assustar qualquer um, meu amigo. Tá bem no cantinho, né, o tanque. Ô, louco. Não explode. Não explode o carro. Ah, agora foi. Ah, que susto, mano. Aí está tunadão. Nossa, quase que eu levo o cara, hein? Não! Nossa! Eu roubo louco! Eu achei que o cara tinha sobrevivido aqui no pulo. Acabou? Ah, acabou. Acabou, galera. Segunda rodadinha ganha. Vamos para a terceira e se a gente ganhar é a última, hein? Então só vamos, rapaz. Só vamos, time terceira rodada. E, caras, eu me enganei. Não é a última rodada, não. Porque a gente não ganhou a primeira. Eu coloquei melhor de três, né? Tá um a um. Só vamos, mano. Achei ele no cantinho, no amarelo. Tem como ganhar de carro. A gente quase ganhou, né? Quase, quase, mano. Pô, sobrou um, né, velho? Dá para ter ganho. Foi. Calma aí, Black Thor. É, agora tem que tomar cuidado. Black Thor, Black Odin. Nossa! Tirei a tinta do cara. Nossa, eu também tirei a tinta do cara. Meu Deus do céu, velho. Cagou horrores. Aí cagou horrores, né? Aí pode ir no banheiro depois dessa partida aí. Nossa, pode ir apostar agora em tudo que tiver aí no jogo do bicho. Em tudo que tiver. Bolão aí. É, mano. Bolão da Copa. Bolão da Copa. Pode meter um 7x1 para o Brasil que tu vai ganhar, velho. Levei. Vamos ter que levar o cara que está lá na frente. Quase que eu levo a troca. Está avançando, velho. Sem parar. Sem parar, não, rapaz. Não é sem parar, não, rapaz. Pago agora. Foi os três no cara, tá ligado? Se não parar por bem, para por mal. Então. Nossa, eu bati no Davi Mod, aí eu fui todo de lado para cima do cara. O cara estava a pé, velho. Eu tinha levado só a bike dele. Agora entendi porque eu não tinha pegado a kill. Ah, entendi. Ah, eu fui muito fraco. Fui muito devagar. Porcaria. Embaixo mataram. Boa. O cara está tudo sem bike. Aí não, hein. Os caras acham que vai ser mais rápido assim, se for sem bike? O que dá para... Não sei, só tem um agora. Deve estar achando que dá para desviar se passa. Boa, bike bugou. Levaram. Ah, pode ter sido. Não, levou não. Ele estava ali ainda. Ah, não. Caiu. É. Cometeu suicídio ainda. Beleza. Agora vamos para a próxima rodada. Se a gente vencer, vai ser a última. Foi bem rápido as últimas duas. Salvamos. Salvamos, time. Bem, vamos devagarzinho aqui para trás para pegar a arminha, né? Tomar cuidado para não se matar, né, velho? Sem correr, né? É, que nem o cara lá. Foi reto. O cara agora está traumatizado. Ele spawnou lá na frente e está indo devagarzinho. O cara pegou todos os flare, mano. Uhum. Vamos lá. Vamos, rapaz. Eu coloquei até no furtivo. Mó medo. Vamos embora. Ih, rapaz. Agora eu me ferrei. Obrigada, é o processo. Eu me ferrei muito, Augusto. Só dá ré. Manda aquela ré. Não! Ah, sério, amigo? A gente derrubou? O meu amigo me bateu, me jogou para baixo. Aí trolou, velho. Poxa. Caraca, beleza, galera. Vamos assistir o Augusto aqui. Mano, eu me segurei, eu freiei ali porque eu vi que o cara ia passar na frente da rampa. Eu não pulei, tá ligado? Mas aí eu fiquei preso no cara. Eu fiquei preso naquela parte. Eu estava tentando manobrar de volta ali e o meu amigo me deu uma... Um chega para lá, se liga. O Augusto chegou já, galera. Mano, eu fui direto, velho. Muito rápido. Um cara quase não pegou. Os caras estão todos lá no chão tentando atropelar um maninho que caiu. Ah, ainda bem. Só tinha um ou dois em cima. Sim. Eu não consigo mudar a câmera, a visão. Ah, agora eu consegui. Pô, trolou demais. Agora eu fiquei xadiadíssimo o que aconteceu, cara. Na moral. Ali na frente tem dois. Ih, tem um no parkour. Tem um no parkour. Desceu. Vai querer? Não, desceu, desceu. Esse carro daí é meu. Carrinho rosa aqui. Meu Deus. O cara é Deus, tá ligado? Ele não morre. MacGyver. No carro. Isso. Tá tudo embaixo. Tá tudo embaixo aí. Nossa. Eu vou ficar parado. Boa, acabou. Saiu do radar. Saiu do radar. Saiu do radar. Ah, saiu do radar. Ele subiu. Ele tinha subido. Aí. Até aqui em cima. Nossa, quase, hein? Sim, passou perto. Ia ser engraçado se tivesse matado. Boa. GG. Ganhamos. Agora foi. Agora acabou a partida. GG, não foi? GG. Galera, espero que vocês tenham curtido mais um videozinho. Infelizmente, agora no final, eu fui expulso. Né? Mas tudo bem. Eu fui expulso da U.S. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esqueça do like. Tamo junto. Canal do Augusto. Meu canal do Discord. Meu canal de live da Twitch. Rede social. Tudo o cara vai estar nos comentários, fixado no topo. Então dá uma olhada lá pra ver o que você não tem. Beleza? Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E deixa eu só ver quantos eu matei aqui no final. Acho que foram quatro. Foram dois em cada rodada que eu matei. Vai lá, rapaz. Cadê? Três? E tá errado isso aí. Tá errado isso aí, hein, juiz? Coloca no VAR ali pra ver se tá certo. Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça do like. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. E fui!